Fala, my beautiful! O inglês de hoje é por conta da Lara Croft, Tomb Raider. Ela tem o sotaque britânico, então vai ser interessante pra gente explorar bem a cena de hoje. E eu também vou estar fazendo algumas comparações com a pronúncia do inglês americano. Nosso objetivo, você sabe, é entender o inglês falado, sem precisar de legendas. E até o fim da aula já vai estar bem mais fácil. Let's do it! It's not bad. Where does a young lady like you learn to do a thing like that? It's not bad. Nada mal. Where does a young lady like you learn to do a thing like that? Onde uma moça como você aprende a fazer algo assim. Not bad é uma forma comum de dizer que algo é bom sem exagerar. É um elogio mais discreto do dia a dia. Entendemos como nada mal. Exemplo. Not bad for a beginner photographer. Nada mal pra um fotógrafo iniciante. Depois ele usa a frase A young lady like you. Essa construção é geralmente usada pra fazer comparações ou destacar características de alguém. Principalmente a parte like you. Que seria igual a você ou como você. A young lady pode ser entendido simplesmente como uma moça, uma jovem. Talvez um jeito mais elegante de falar, né? Então aqui seria uma jovem como você. Mais um exemplo. How does an introvert like him end up as a speaker on stage? Como é que um introvertido como ele acaba como um palestrante no palco? Agora a gente vai conferir a pronúncia dessa frase. Eu sempre escrevo ela pra ver se facilita entender a forma como eles falam. A questão de juntar uma palavra na outra e tudo mais. Aí a gente também não precisa se preocupar com aqueles símbolos da fonética. Até porque nós só queremos falar inglês, né? Ninguém quer sumonar um dragão lendo esse negócio. Brincadeira. O que eu quero dizer é que não precisa se preocupar com isso agora. Ainda mais se tiver no começo. Com o tempo você pega a transcrição, sabe? Mas enfim. Lembra de pausar o vídeo pra repetir também. Vai no seu tempo. Vamos lá. As letras em branco assim indicam letras pausadas, que o som delas praticamente não sai. Só forma a letra na boca, mas não deixa o ar sair. Não faz o som dela. Por exemplo, não diz not bad com esse T forte. Fica só not bad. Not bad. It's not bad. It's not bad. Depois temos o som do TH aqui. E aqui já aparece os dois. Eu sempre explico eles nos vídeos. Então vamos lá. Primeiro o TH com S aqui na palavra THING. É só seguir igual tá aí na imagem pra fazer o som dos dois. Então coloca a língua entre os dentes de cima e de baixo. E em um deles você vai fazer o som de S igual aqui. E aí puxa o resto da palavra. THING. Pode soprar. THING. THING. E a outra é a mesma coisa só que o som de Z. THAT. THAT. E não precisa exagerar no som também. Às vezes sai com o som de T ou D mesmo. Então não tem problema. O importante é ser entendido. Eu só gosto de explicar pra mostrar o jeito que é a pronúncia mesmo. Vamos repetir a frase. Where does a young lady like you learn to do a thing like that? Where does a young lady like you learn to do a thing like that? It's not bad. Where does a young lady like you learn to do a thing like that? It's not bad. Where does a young lady like you learn to do a thing like that? Late shift at the nine bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Late shift at the nine bells. Turno da noite no Nine Bells, a wolf's got nothing on a broken bottle. Um lobo não é nada comparado a uma garrafa quebrada. Late shift seria o turno da noite ou turno tardio. A palavra shift indica turno mesmo, aquele trabalho em revezamento. E o late pode ser aquele período não da noite toda, mas que vai até tarde, sabe? Tipo 10, 11 da noite ou mais. E o Nine Bells que ela menciona é um pub que ela aparentemente trabalhava. O que nos traz a segunda parte da frase, a wolf's got nothing on a broken bottle. Quando dizemos que alguém ou alguma coisa have nothing on outro alguém ou outra coisa, isso quer dizer que um não é tão bom quanto o outro. Aqui nós podemos comparar na verdade com a expressão em que X coisa não é nada comparado a Y coisa, entende? Exemplo. He is good at chess, but he's got nothing on his friend who's even better. Ele é bom no xadrez, mas ele não é nada comparado ao seu amigo que é ainda melhor. Então recapitulando, o Roth tinha perguntado onde ela aprendeu a fazer um curativo assim. Lara responde. Turno da noite no Nine Bells. A mordida de um lobo não é nada comparado a uma garrafa quebrada. Vamos ver a pronúncia. Late shift at the nine bells. Late shift at the nine bells. A wolf's got nothing on a broken bottle. Primeiro que esse A nem parece que ela fala. E uma diferença aqui pro inglês americano é que ela diz bottle, com esse som de T mais forte, né? Bem característico mesmo. Enquanto o americano diria bottle. Mas é a questão de sotaque só. Vamos lá. A wolf's got nothing on a broken bottle. A wolf's got nothing on a broken bottle. Late shift at the nine bells. A wolf's got nothing on a broken bottle. Late shift at the nine bells. A wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. Hey, você conseguiu. Bom trabalho. Nice work é uma das muitas formas de se elogiar alguém por um trabalho ou uma tarefa bem feita. You did good in the presentation, man. Nice work. Você foi bem na apresentação, cara. Bom trabalho. Outros exemplos parecidos de elogios são Esses ajudam. É uma frase simples, então vamos conferir a pronúncia. Hey, you got it. Conecta aqui. Got it. A letra T entre duas vogais fica com o som de R, então não fala got, it. Fica got it. Got it. Hey, you got it. Nice work. 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 So I assume the plan is to take that up to the radio tower. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Então, eu suponho que o plano seja levar isso pra torre de rádio. Quando alguém diz que assume alguma coisa, significa que essa pessoa toma como garantido ou como verdadeiro algo sem ter prova. Tipo, eu presumo, eu suponho. Olha só. I assume he's the manager. Eu suponho que ele seja o gerente. Depois temos um detalhe interessante. Ela diz Take that up to the radio tower. O uso de palavras como up e down é bem comum quando se trata de direção. Ela se refere a levar isso até a torre de rádio. No caso, a palavra up dá uma ideia de que será em uma posição pra cima de onde eles estão, entende? Ela poderia dizer só take that to the radio tower, mas acontece que palavras como essas adicionam uma camada a mais de informação. Por exemplo I'm going up to the office. Eu estou indo até o escritório. Nesse caso, entendemos que o escritório fica pra cima, no andar de cima. Por isso a palavra up. Faz sentido? Então bora ver a pronúncia. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. That should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Isso deve nos dar a melhor chance de transmitir um sinal forte em todas as direções. The best shot é um jeito informal de falar a melhor chance. Shot vai indicar chance ou tentativa mesmo, meio que pra falar de possibilidades. Um bom exemplo com ela. Look, if you had one shot or one opportunity to see everything you ever wanted. Quem pegou essa? A tradução aqui seria Olha, se você tivesse uma chance ou uma oportunidade de aproveitar tudo o que você sempre quis. E aí ele segue, né? Agora um exemplo mais simples. Imagina que você vai, sei lá, praticar um esporte pela primeira vez. Aí você diz This is my first time, but I'll give it my best shot. Essa é a minha primeira vez, mas eu vou fazer o meu melhor. Beleza, depois ele usa um termo técnico, broadcasting, que significa transmitir, principalmente quando falamos de programas de rádio, TV ou internet. Nada muito a acrescentar. Vamos ver a pronúncia dessa frase. Parece até que ele resmunga aqui em vez de falar that. Ele diz That should give us. That should give us. É bem arrastado, não dá nem pra imitar. Mas olha aí. Women should give us. Women should give us. Women should give us. Enfim, como tá na legenda, vamos repetir. That should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. That should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Lembre de ir repetindo devagar, tem umas frases bem difíceis aqui. That should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. That should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Olha, Lara, nós precisamos enviar esse SOS e eu não vou conseguir escalar tão cedo. Essa parte da frase dele tá no presente contínuo, com o verbo no gerúndio, né? I'm not climbing, que termina com ing. Se interpretarmos ao pé da letra, dá pra confundir com eu não estou escalando, essa ideia de continuidade mesmo. Porém, no inglês, é possível usar o presente contínuo pra falar do futuro, pra se referir ao futuro. Isso meio que mostra que uma decisão já foi tomada ou, muitas vezes, que um planejamento já foi feito. Por exemplo, I'm flying to London next week. Eu vou voar pra Londres semana que vem. Então é importante não confundir com eu estou voando pra Londres, sabe? Anytime soon é uma expressão que indica um futuro próximo, normalmente usada em contextos negativos, igual ele disse na frase mesmo. Eu não vou conseguir escalar tão cedo. Mais um exemplo. I don't think they will arrive anytime soon. Eu não acho que eles vão chegar tão cedo. Pronúncia. Look, Lara, we need to send out that SOS. We need to send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. And I'm not climbing anytime soon. Look, Lara, we need to send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Look, Lara, we need to send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. Yeah, I was afraid you were going to say that. É, eu temia que você fosse dizer isso. Ela usa I was afraid como uma maneira de expressar que já esperava ou temia que Roth fosse dizer algo que ela não queria ouvir. Essa é uma expressão que pode ser usada para demonstrar uma preocupação ou expectativa negativa. I was afraid it would take a while. Eu temia que fosse demorar um pouco. É uma expressão bem simples e nós também podemos usar ela no presente, dizendo I'm afraid. Aqui já pode ser usada para introduzir desculpas ou algo que possa não agradar o ouvinte. Um simples não, que você poderia dizer só no, já pode passar uma ideia mais polida ao dizer I'm afraid not. Certo? Agora a pronúncia. Yeah, I was afraid you were going to say that. I was afraid you were going to say that. Yeah, I was afraid you were going to say that. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. Você consegue, Lara. Afinal, você é uma Croft. After all pode ser interpretada de dois jeitos. O primeiro é literalmente traduzindo como depois de tudo, after all. E aqui fica o pé da letra mesmo, né? Ou nós podemos usar pra justificar ou dar uma razão ao que foi dito anteriormente. Entendemos como afinal ou afinal de contas. E vamos usar um exemplo clássico aqui. Dá pra fazer um vídeo, hein? Pronúncia agora. You can do it, Lara. You can do it, Lara. After all, you're a craft. Esse R dele no you're fica bem fraco. Normalmente seria aquele R enrolado do inglês mesmo. You're a craft. You're a craft. Mas ele diz you're a. You're a craft. You're a craft. Ouve aí. Enfim, vamos repetir. You can do it, Lara. After all, you're a craft. You can do it, Lara. After all, you're a craft. I don't think I'm that kind of craft. Sure you are. You just don't know it yet. I don't think I'm that kind of craft. Eu não acho que seja esse tipo de craft. Sure you are. You just don't know it yet. É claro que é. Você só não sabe ainda. That kind of é uma frase simples usada pra se referir a um tipo ou categoria específica de algo. Exemplo. I really enjoy that kind of music. Eu realmente gosto desse tipo de música. Depois o Roth diz You just don't know it yet. Yet indica que algo ainda não aconteceu. Mas vai. Em algum momento. E também vale lembrar que aparece mais em afirmações negativas. Igual ele disse. Você não sabe ainda. Comumente usada no final da frase mesmo. I'm hungry. I haven't had lunch yet. Eu estou com fome. Eu ainda não almocei. Seguimos para a pronúncia. I don't think I'm that kind of craft. I don't think I'm that kind of craft. Sure you are. You just don't know it yet. You just don't know it yet. I don't think I'm that kind of craft. Sure you are. You just don't know it yet. I don't think I'm that kind of craft. Sure you are. You just don't know it yet. Bom, vamos torcer para que eu aprenda rápido, então. Só tenha cuidado, Lara. Let's Hope expressa otimismo ou desejo de que algo aconteça. Seria como vamos torcer ou vamos esperar. Se liga. Let's hope it rains tomorrow. Vamos torcer para que chova amanhã. E be careful é uma frase direta usada para alertar alguém sobre possíveis perigos ou dificuldades. Um simples tenha cuidado. E alguns sinônimos seriam be alert, heads up, keep an eye out, entre outros. Pronúncia. E aqui era para ser algo do tipo, well, let's hope I'm a fast learner then. Mas a Lara conecta e meio que arrasta tudo, olha só. Well, let's hope I'm a fast learner then. Let's hope I'm a fast learner then. Eu tô fazendo o meu melhor, tá? É sério. Well, let's hope I'm a fast learner then. Just be careful, Lara. Well, let's hope I'm a fast learner then. Just be careful, Lara. Deixa eu te mostrar uma coisa agora Agora a parte boa de testar o listening assistindo sem legendas E lembra que você pode pausar, desacelerar, tanto faz Domine isso aqui do seu jeito e vai ficando mais fácil Vamos lá Não é ruim O que é uma jovem como você aprende a fazer uma coisa assim? Late shift at the Nine Bells Wolf's got nothing on a broken bottle Ei, você tem isso? Boa trabalho Então eu acho que o plano é levar isso para a torre de rádio Você vai nos dar a melhor shot broadcasting a forte signal em todos os direitos Olha, Laura, nós precisamos enviar o dano SOS, e eu não vou cair em qualquer momento. Sim, eu estava com medo que você ia dizer isso. Você pode fazer isso, Laura. Depois de tudo, você é uma cruzada. Eu não acho que eu sou uma cruzada. Claro que você é. Você só não sabe ainda. Bem, isso aconteceu com a minha falsa letra, então. Só se cuidar, Laura. De alguma forma, com o seu inglês. Se quiser continuar praticando, eu deixo o inglês com Life is Strange, porque essa ficou uma aula muito show. Ou então, qualquer outra da playlist aqui do canal. Então, se tiver com tempo e quiser conferir, eu agradeço muito. Thank you so much for watching, friend. I'll see you soon, so please, take care.